O esporte perdeu para o Salgueiro na ilha do Retiro, sim senhor. Começou ganhando com o golaço do Micael no meio da rua. Depois tomou a virada do Carcará. Algumas jogadoras se destacaram no time do esporte, porém, falta experiência. O esporte tomou um gol aos 49 do segundo tempo. Quer dizer, já ia terminar a partida e aí o esporte acabou tomando o gol. O esporte perdeu para a equipe do Salgueiro. Agora tem o CRB pela frente na Copa do Nordeste. No dia 10 tem a Joazeirense lá em Joazeiro da Bahia pela Copa do Brasil. E depois tem o Campeonato Pelamucano Clássico contra o Santa Cruz no Arruda. Precisa arrumar a casa. Está colocando os garotos para jogar, está colocando os jogadores das divisões de base da equipe. Claro, isso é importante, mas já está na hora de começar a botar o time principal. Até porque semana que vem, galera, de hoje é 8, tem Copa do Brasil e vale dinheiro, vale muito dinheiro para a equipe do Esporte Clube do Recife no jogo contra a Joazeirense. Eu vou analisar o jogo porque o esporte teve potencial para ganhar o jogo. Aliás, teve um gol anulado muito difícil para o assistente, mas foi anulado de forma errada. Porém, o esporte não soube segurar a pressão, não soube segurar o resultado pelo menos do empate e acabou perdendo para o Cacará. O Leão perde em casa na Ilha do Retiro para a equipe do Salgueiro. O técnico da equipe do Esporte Jair Ventura não pôde ficar em campo, não pôde ficar à beira do gramado, até porque ele não está regularizado, não saiu a regularização no BID. Então, o Emílio Faro foi o que ficou na beira do gramado. Porém, o time quem colocou foi ele, ele estava na Ilha, fez as alterações e algumas eu não gostei. Eu acho que, principalmente no segundo tempo, o time vinha bem, vinha pressionando. O Jair Ventura tirou algumas peças importantes e aí eu acho que destoou um pouco o torcedor. Mas a verdade é que o esporte não teve competência para segurar pelo menos o empate ou vencer o jogo e acabou perdendo na Ilha para a equipe do Salgueiro. A equipe do Salgueiro teve atitude, foi atrás do resultado, saiu perdendo e virou o jogo. Virou o jogo na Ilha do Retiro. Vamos ver os gols porque teve um golaço, um golaço realmente. O zagueirão saiu errado aí e o Mikael do meio da rua fez um belo gol. Olha que visão de jogo, hein? Ele teve uma visão ampla do goleiro adiantado, da trava e acertou um golaço. Realmente gol de placa do Mikael. O esporte saiu na frente. Aí o Leozão, que já tinha feito o gol na estreia do Salgueiro, na vitória do Salgueiro sobre a equipe do Afogados lá no Correio de Barros. No escanteio cobrado, ele sobe mais que todo mundo. Acho que o Maílson estava um pouco adiantado. Encobre o Maílson e empata o jogo um a um. Você está vendo o gol aí. E já nos acréscimos, já no último minuto, para encerrar realmente o jogo, o escanteio cobrado, aí o Ranieri sobe mais que a zaga do esporte, toca e a bola sobra para o Raimundo Júnior, que faz o gol da vitória, o gol da virada da equipe do Cargará. Pois é, torcedor. Salgueiro 2, esporte 1 na Ilha do Retiro. O esporte tem que se ligar. O esporte tem que se ligar. Tem que lembrar do ano passado. Começou assim, começou assim e não deu para chegar. Foi disputar a quadrangular da morte. Olha, isso é um sinal de alerta incrível, imenso para a equipe do esporte. Por quê? Semana que vem já tem um jogo contra a Juazeirense, que é uma equipe que está bem no Campeonato Baiano, vem bem, contratou, se reforçou. Tem casos de Covid na equipe da Juazeirense, mas o time vai para dentro do esporte. E o jogo é o seguinte, galera, é só um jogo, é partida única. Vai ser lá em Juazeiro e o que acontece? O esporte joga pelo empate, mas uma vitória elimina o Leão. E a tensão tem que ser redobrada, já tem que colocar os jogadores que renovou, já tem que ver se já tem reforços, tem que botar força total nesse jogo da Copa do Brasil. Antes tem o jogo contra o CRB em Maceió pela Copa do Nordeste. Mas eu acho que até esse jogo com a Copa do Nordeste pode colocar um time misto. porém, lá contra a Juazeirense tem que ser a força máxima, o que tem que melhor. Se tiver até o presidente, coloca, porque vai ter que jogar e ganhar. O esporte não pode ser mais um fiasco nessa Copa do Brasil. Vocês lembram no passado o Brusque, né? E tem mais, tem Tom Benz, outros clubes que a gente lembrar aqui, tem uma série que o esporte foi eliminado por times que não tinham expressão, achando que ia ganhar, que ia ser fácil, que ia passar. E aí não passou. E vale dinheiro, vale dinheiro sim. O esporte já entra ganhando 950 mil. Se passar, já tem 1 milhão e 30 mil reais. Quer dizer, vai passar. Se passar de fase, depois pega o Castanhal, né? Possivelmente, passando de fase, a equipe do esporte já vai ter 1 milhão e 30. Então, vai pra dentro, torcedor. Vai em busca. E é isso que o torcedor espera. Sim, senhor. Mas a vitória, eu acho que é importante dizer que é tudo. Ou até o empate contra a equipe da Juazeirense lá. Porque a equipe do esporte passaria de fase, botaria um dinheiro no bolso, passando na segunda fase e já vai pra terceira fase, onde já vem equipes da Libertadores, já vem campeão da Copa Verde, que é o Brasiliense, campeão da Copa Nordeste, que é o Ceará, e campeão da Série B, que é a Chapecoense. Já fica ali, meu amigo, no bolo. Então, tem que ter atenção. Tem que ver alguns jogadores. O Gustavo Livre é um bom jogador, realmente, chutou no gol, deu passe, criou oportunidade. Enfim, mas a equipe do esporte acabou deixando eles já em casa e perdendo pra equipe do Salguinho. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Essa Copa do Brasil é muito importante pro esporte. Eu tenho falado que se o esporte passar, pega o Castanhal ou volta a Redonda. Se passar, a José Herense tem que encarar como se fosse decisão da Copa do Mundo, meu amigo. Colocar tudo nesse jogo. E aí sim, passando, 1 milhão e 30 no bolso, mais 1 milhão e 30, que vai receber 950 mil, mais 1 milhão e 30, vai enfrentar ou o Castanhal ou a equipe do volta a Redonda. Mas voltando a analisar o time do esporte, a equipe entrou com o Maílson. A galera até tá pegando no pé, devia ser o Carlos Eduardo, né? Devia ser o goleiro, que foi, inclusive, no primeiro jogo. Aí na direita o Everton, o Chico Pedrão e o Sander na esquerda fazendo a dobra com o Luciano Juba, que foi sacado no intervalo do jogo. Aí veio o Márcio Araújo, o Ricardinho, o Gustavo, jogador importantíssimo, jogador talentoso, jogador com muita qualidade. Aí o Luciano Juba, que fez a dobra, fazia a função de meia também. E o Micael na frente, quer dizer, esse é o time do esporte que enfrentou o time do Salgueiro. Depois entrou o Pardal, jogadores que estavam merecendo oportunidade no time. Enfim, agora fica uma pergunta, né, torcedor? Desde o jogo passado que eu fiquei preocupado, porque o Hernando Brocador tava no banco do jogo passado e não entrou, galera. Não entrou. Bom, não sei. A verdade é essa. O esporte precisa contratar, precisa de reforço. Falando em Everaldo aí, né, que é do Corinthians, tá difícil. Tem outros jogadores na relação aí, mas tem essa questão da inscrição. O esporte tem que resolver de uma vez por todas essa história da FIFA, porque pode ser apenado, inclusive com perdas de ponto, né, como foi o Cruzeiro ano passado. Enfim, torcedor, tem que se ligar. Pegar esse dinheiro que o esporte ganhou de premiação de 11 milhões e 900 mil reais da Série A, então pagar logo o débito do esporte de Portugal e aí começar a contratar e regularizar no BID pra poder jogar. São muitas competições e essas são valiosas, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, torcedor. Vale dinheiro. Olha, vale muito dinheiro. E cada fase que você vai passando vai botando dinheiro no bolso, meu amigo. E o campeão é 54 milhões. Não é mole não, é muito dinheiro. Você vai ganhando. Hoje a Copa do Brasil é mais rentável até do que a Libertadores, torcedor. Não pelo dólar, né? O dólar tá subindo muito, mas até o ano passado é mais rentável do que a Copa Libertadores da América. Enfim, mas a equipe do esporte precisa. Olha, eu gostei do Gustavo. A gente já conhece o Everton, um garoto agudo que vai pra dentro. O Mikael começou a aparecer mais, mas tá muito isolado. Não tem ninguém pra tabelar com ele. O Luciano Juba foi sacado, inclusive, no intervalo, né? Pra o time ter mais criatividade. O Luciano ficava muito atrás com o Sander. Fazia a dobra com a esquerda, mas não tinha muita criatividade. E o Salgueiro foi pra dentro. O Salgueiro com jogadores experientes. Deu o técnico lá, o Daniel Neri, português. Sabe armar, armou o time. Segundo tempo, mesmo com a pressão do esporte. O esporte buscando o gol o tempo todo. O esporte pressionando. O Salgueiro usou da sua experiência. E acreditou até o final. No último lance ali, foi pra dentro fazer o gol com o Raimundo Júnior. E é isso. Futebol tem que... Tem um ditado popular que é famoso. O jogo só acaba quando o juiz termina, meu amigo. É assim mesmo. Então, é o time acreditar o tempo todo. Pressionar. Por exemplo, no lance anterior, o esporte teve chance com o Mikael. Teve chance com o Gustavo Oliveira. Menino bom de bola. Mas aí, sem sombras de dúvidas, mexeu um pouco. Desatenção ali no sistema de zague. Escantei o cobrado. E vocês viram aí o gol do Raimundo Júnior. O gol da virada. O gol da vitória do Salgueiro sobre a equipe do Esporte Clube do Recife, torcedor. É o seguinte. Agora, atenções voltadas. Primeiro, o CRB no sábado. Copa do Nordeste. Você pode até colocar um time misto aí. Mas também tem que ir pra dentro. Porque empatou em casa o jogo contra a equipe do Sampaio. Então, ir pra dentro pra buscar uma vitória. Agora, depois, na quarta-feira, jogo de vida ou morte. Vida ou morte contra a equipe da Juazeirense lá em Juazeira, ali na fronteira com o Pernambuco, na fronteira com o Petrolina. Então, depois, torcedor, tem clássico contra a equipe do Santa Cruz. Não é mole não, meu amigo. É, não é mole não. O futebol realmente o bicho tá pegando. A gente vai ter uma temporada atípica, como foi no ano passado, também esse ano. São grandes jogos, grandes decisões, grandes clássicos. E a gente tem que se ligar. O esporte tem que se ligar, sim, senhor, pra buscar o objetivo. Excélsio Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excélsio Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excélsio Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excélsio Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excélsio Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito bem, só pra completar, eu acho o seguinte, que a vitória do Salgueiro por 2x1 representa uma atitude do time. Mas eu acho que o esporte pressionou, teve mais lances decisivos, teve um gol que foi anulado. Enfim, eu acho que o esporte realmente foi um pouco prejudicado, mas foi mais dominante. Foi a equipe que pressionou mais, foi a equipe que criou mais do que a equipe do Salgueiro. Não esquece o like aqui, o joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Deixa o seu recado aqui, é muito importante pra gente. Valeu? youtube.com.br Roberto Nascimento TV Fica na paz, ficar com Deus. Grande abraço!